A presidenta do PMDB Mulher, deputada Fátima Pelais, do Amapá, fala sobre o nosso trabalho em relação à participação da mulher na política. Deputada Marinha Raul é incansável, lutadora e trabalha como ninguém. Todos os dias trabalhando para que o povo de Rondônia venha a ter uma qualidade de vida. E isso nos estimula para que nós possamos também fazer mais e melhor por todos no Estado que nós representamos. Então, está de parabéns ao povo de Rondônia, porque conta com esta deputada federal aguerrida e, sobretudo, amiga, que não tem dia nem hora para trabalhar. E está sempre com um sorriso e disposta para que nós possamos buscar uma vida digna para todos. Parabéns, Rondônia. Parabéns, Marinha Raul.